Oi, eu sou a Maria Amália Camargo, escritura de livros infantis, e hoje eu vou falar pra vocês sobre esse livro daqui. Quando a Lua Tomou o Chá de Sumiço, que eu escrevi e que a May Churavel ilustrou. E sobre o que que fala esse livro? Sobre o verdadeiro fenômeno do eclipse, que não é aquele que a gente aprende nos livros de ciências, cuja definição é a seguinte. O eclipse lunar é quando a Lua entra no cone de sombra da Terra, deixando de ser visível para todos os terrestres. É, pois é, é tudo mentira. A verdade é a seguinte. Num belo dia, a Lua viu seu reflexo formado pelos oceanos do planeta Terra. E aí ela percebeu que ela estava com a pele branca demais, esburacada demais e muito seca também. E que ela há anos estava cansada. Ela não tinha férias, ela só pensava no trabalho. Então ela precisava abrigar um dragão nervosinho, que foi deixado lá por São Jorge. Ela há anos também regia as marés, ela inspirava os casais apaixonados e os poetas, não é? Ela deixava os cachorros maluquinhos uivando para ela. Então ela decidiu que ela precisava de férias. Ela queria pela primeira vez ter uma marquinha de biquíni. Ela queria experimentar água de coco. Então ela planejou tudo. Ela resolveu descansar numa praia sideral, próxima do planeta Mercúrio, que é o mais perto do Sol. Mas ela precisaria fazer isso de um jeito em que nós, terráqueos, não notássemos a falta dela lá no céu. Porque, claro, depois de tanto tempo, a gente ia achar alguma coisa estranha de não ver mais a Lua no céu. Então ela resolveu armar uma conspiração com as suas funcionárias, as estrelas. E o que que acontece? Conspiração, claro, nunca dá certo, né? Uma hora ou outra as pessoas descobrem e foi o que aconteceu. Nossa, foi o maior fuso, a maior confusão. E eu não posso contar mais, senão eu vou contar o final do livro. A única coisa que eu posso contar que tem no final do livro é um glossário, um glossário galáctico. Onde todos os termos que foram usados aqui estão explicados. Por exemplo, buraco negro, estrela de nêutrons, estrela cadente, ano-luz, astro. Vou dar um exemplo pra vocês. Pode ser aquele galã terráqueo da novela das nove, mas no glossário das galáxias, astro é o nome dado a todo o corpo celeste, com ou sem luz própria. Sim, são os planetas, estrelas, satélites naturais como a nossa Lua e também os meteoros e cometas. Os astros estão agrupados em galáxias e a Terra, nosso planeta, localiza-se na Via Láctea. Esse livro, ele faz parte das apresentações do Planetário de Vitória, da Universidade Federal do Espírito Santo. Pra vocês verem que, na verdade, o livro é uma grande brincadeira, mas tem, óbvio, todo um embasamento teórico, científico. Então, ele é recomendado por educadores, planetaristas e astrônomos. E como leitura, como essa brincadeira, eu recomendaria também para os extraterrestres, os lunáticos e, claro, os terráqueos. Eu só não recomendo para os terraplanistas, porque eles acham tudo chato. A Terra é chata, a vida é chata e esse livro, claro, será chato também. Mas, para o restante, eu recomendo como uma grande diversão e, também, vocês vão saber um pouco mais sobre astronomia, claro. O livro, Quando a Lua Tomou Chá de Sumiço, ele foi publicado pela editora Inversinhos. N, N mudo, versinhos. Eu espero que vocês se divirtam, assim como eu me diverti escrevendo a ele. Boa leitura!